E não começou, eu entendia, mas era sacana, não tinha amor Me lembro quando você dizia, vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o vento E não tinha lugar e nem hora, não tomava um beijo O coração não tá mais aceitando, são metade do sete anos